O programa Morar Feliz está dividido em três partes. A primeira é retirar pessoas de áreas de risco para evitar as tragédias que acontecem aqui no Amazonas. A segunda é criar um programa Habitar para pessoas que não têm condições de comprar a sua casa. A terceira é fazer um plano habitacional popular, a exemplo do que é feito em outros estados, para que com prestações de 30 ou 50 reais, adquiri o sonho da casa própria. É assim, com programas simples, que poderemos melhorar a vida de milhares de pessoas aqui no nosso estado. Ele é coragem, é por suporte, traz no peito o ideal, de ver feliz o nosso povo, ele é Ricardo de Pula. Meu deputado está... 11, 111, é Ricardo de Pula.